Olá, meus queridos alunos do Maternal 2! Vocês estão bem? Hoje o nosso conteúdo será de História e Geografia. Vamos ter data comemorativa. E a data que vamos aprender hoje é o dia 4 de outubro, o dia em que comemoramos o dia dos animais. Reparem nesta imagem, é um leão. Ele é um animal selvagem e há quem diga que ele é o rei dos animais. E esta imagem, que coisa mais fofa! É um gato e um cachorro. Esses animais são animais domésticos. Os animais que vivem na selva são animais selvagens. E os animais que vivem ao redor dos seres humanos, são animais domésticos. E quem conhece esse animal? Isto mesmo, ele é um tigre. E o seu corpo é coberto por pelos. Esse animal é um pavão. Que coisa mais linda são as suas penas. E essa ave é um beija-flor. Ele passa o dia inteiro beijando as flores. Vamos observar esse outro animal. Como já aprendemos, também existe vida animal no mar, no rio, na lagoa. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o tubarão, o golfinho, a lula, o peixe, a água-viva. A água-viva temos que tomar cuidado quando a gente for na praia. Pois ela queima a nossa pele. Quando entra em contato com a nossa pele, ela vai se defender e ela queima. Portanto, temos que tomar muito cuidado. Vocês sabiam que o corpo do peixe, ele é coberto por escamas? É verdade! O corpo do peixe é coberto por escamas. Esse é o peixe palhaço. Alguém se lembra dele? Vejam a galinha com seus filhotes. Os pintinhos. Olhem o tamanho do pescoço da girafa. Enfim, meus amores, não importa se o animal tem pelo, se o animal tem penas, se o animal tem escama, se voa, se é terrestre ou se é marinho, ou se o animal é doméstico ou selvagem. Temos que respeitá-los e amá-los também. Cuidar dos animais, pois eles também são importantes para a vida de todo mundo. Crianças, eu deixo aqui um enorme abraço para vocês. Beijos e até mais! Tchau!